A importância do agronegócio para o Brasil é indiscutível. Como um dos maiores produtores mundiais de grãos, carnes e outros produtos agrícolas, o país depende muito da riqueza que vem do campo, assim como dependem diversas outras nações que compram nossa produção para suprir a necessidade de seus povos. De olho nas oportunidades geradas por esse mercado, o país investiu e tornou-se referência na profissionalização dos sistemas de produção em escala industrial, batendo sucessivos recordes. Muito distante daquela figura clássica do produtor rural Pacato, que morava longe dos grandes centros e era alheio a qualquer contato com o mesmo, o moderno gestor do agronegócio brasileiro é um profissional muito bem capacitado e que trabalha com as mais modernas ferramentas de produção e gestão, entre elas, as ferramentas de marketing. Mas o que é marketing? A expressão inglesa vem da junção de duas palavras, market, que quer dizer mercado, e o sufixo ing, que dá movimento à expressão, tornando-a em algo como mercado em movimento ou mercado em ação. Mas para compreender melhor o que significa isso, nós vamos recorrer a definições de dois grandes ícones do setor. O primeiro, o professor Theodor Levy, considerado o pai do marketing, que diz o seguinte, marketing pode ser definido como processo de conquistar e manter clientes. Já Philip Kotler, talvez o mais influente pensador do marketing contemporâneo, afirma que o marketing é o conjunto de atividades humanas que tem por objetivo facilitar e consumar relações de troca. Ele ainda vai complementar dizendo que o marketing pode ser um processo social e gerencial, através do qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, por meio da criação e troca de produtos e valores com outras pessoas. Mas onde tudo isso se aplica ao mercado do agronegócio brasileiro? O setor do agronegócio, incluindo aí todos os segmentos, inclusive os profissionais, sempre tiveram uma posição muito retraída em termos de comunicação e de marketing. Nos últimos anos, essa ideia de procurar melhorar a imagem do agricultor, da agricultura, do agronegócio, incluindo personalidades que tragam uma percepção melhor de toda a sociedade do agro, vem sendo incorporada. Então, nós estamos também num momento muito importante para que a sociedade urbana, que hoje é a maior parte já na nossa sociedade brasileira, 85% das pessoas vivem nas cidades, já uma geração que já não tem muitas raízes no setor rural. Então, nós temos que usar ferramentas de marketing muito eficientes para mostrar a essa sociedade a importância da agricultura e do agronegócio no dia a dia. A questão da venda e da promoção, ela é muito antiga, que a gente reporta a antiguidade, a forma de se oferecer os produtos, inclusive do próprio agro, que foi o início de tudo. Agora, o setor agro, normalmente, ele acompanha os outros setores com um certo atraso no sentido de experimentar tecnologias, meios de comunicação. Vêm sempre antes os produtos industriais, os produtos, os bens de consumo, a própria área de serviço. Entretanto, o marketing do setor agro, ele tem algumas particularidades e a gente vê casos emblemáticos que são até exemplos para outras indústrias. Então, ele acompanha, de certa forma, os outros setores numa velocidade um pouco menor pela característica do nosso setor. Apesar da grande importância do setor agronegócio, 30% do nosso PIB, quase um terço, mais de um terço dos nossos empregos, 40% das nossas exportações, é um setor que ainda o marketing está engatinhando. É uma coisa ainda primordial conhecer esse princípio de marketing, essa fundamentação de marketing, para ser aplicado no agronegócio. O agronegócio é um importante setor da economia brasileira, mas não tem tanto respaldo, assim, de profissionais de marketing. Como todos os setores da economia, contudo, o agronegócio também tem suas particularidades quando o assunto é a aplicação das ferramentas de marketing. As principais peculiaridades do uso do marketing no agro é a complexidade que a gente tem de perfis de clientes e de subsegmentos de mercado. Os nossos clientes, as empresas que atuam como fornecedoras de insumos, elas têm um desafio muito grande de atender, com um portfólio, às vezes, restrito, demandas tão diferentes quanto de uma agroindústria, quanto de uma agricultura familiar, por exemplo. A gente tem desafios geográficos enormes, é um país continental, então, a gente tem condições de clima e de realidade de produção completamente diferentes, conforme a geografia. E a gente tem também um outro elemento que não pode ser ignorado, que é a complexidade de expectativa do produtor em relação à atividade fim dele, que é a agricultura. Cada vez mais a gente vê que existem motivadores emocionais diferentes nos produtores, que explica, por exemplo, por que parte dos gaúchos migrou para o Cerrado e outra parte não. Isso tem muito a ver com a expectativa pessoal, psicológica, que o produtor tem. Então, aprender também a lidar com essa questão dos valores pessoais ainda é um grande desafio. A ideia é você trabalhar basicamente dois elos, que é o consumidor rural, então, entender o produtor como alguém que consome, que é alguém que tem as suas necessidades e que aí a indústria de insumos vai e tenta ofertar produtos, serviços para atender essas necessidades. Então, esse é um elo que a gente tem trabalhado bastante, então, ele é específico, porque, embora seja um trabalho business to business, o produtor rural, por suas vezes, em geral, é um indivíduo, então, ele pode ser segmentado por estilo de vida, ele tem suas preferências específicas, tem aquela questão da relação familiar, então, tem essas especificidades que a gente vem trabalhando, estudando e que fazem um marketing ser diferente. Mas qual é o cenário atual do marketing no agronegócio brasileiro? Da porteira para fora, com as companhias agroindustriais, é muito bom, muito competitivo e zonas de excelência. Do antes da porteira, que são os insumos, máquinas, bens de produção para o agricultor, também utilizamos técnicas internacionais de pesquisa, de conhecimento, de planejamento e distribuição. Onde eu vejo uma carência muito grande no marketing da produção agropecuária, o marketing do café brasileiro, o marketing da soja, o marketing do plantio direto, enfim, o marketing do arroz, o marketing dos produtos agropecuários brasileiros, com a marca Brasil e mesmo de regiões. E, apesar de iniciativas interessantes, já você vê café do cerrado, arroz do litoral gaúcho, você já vê essas iniciativas, porém, aí há um campo ainda necessário de um grande trabalho. O Brasil ainda é muita commodity. Se ele é muito commodity, acho que o governo brasileiro já tentou várias vezes, eu até participei na época de um projeto que era Food from Brazil, que falava muito em relação a isso. Assim como tem o café da Colômbia, assim como tem vários outros, até a própria carne, tem sempre ligado a origem, uma marca e tudo mais. Eu acho que é um momento que o Brasil ainda não amadureceu. Como a gente tem muito commodity realmente, como que às vezes um produtor de milho vai se diferenciar? Então, hoje tem várias formas, até onde você pode ter condições de, através da genética das plantas, você ter um milho com mais amido ou menos amido. E na hora da compra, isso faz muita diferença a um trader, quando ele vai comprar, ele analisa isso como cana, com teor de açúcar ou sem teor de açúcar. Mas ainda, tudo que não vai para o consumidor final, é difícil você trabalhar uma marca. O marketing hoje, nesse macro ambiente, ele vai ter que começar a olhar para dentro da fazenda e olhar no seguinte sentido, o que os agricultores precisam para otimizar o uso da terra, melhorar a produtividade, melhorar a gestão nas propriedades, como desenvolver mão de obra, como desenvolver logísticas internas da propriedade, porque hoje uma logística de colheita é uma coisa fabulosa dentro de uma fazenda. é inconcebível você ver uma grande colheitadeira de grãos andando alguns quilômetros, carregada para colocar em algum caminhão, em algum silo, alguma coisa. Então, logística interna. Então, as empresas têm que olhar para isso e desenvolver o seu marketing nessas prestações de serviço, nessas plataformas de otimização da propriedade rural. Ainda tem muito mais. Não saia daí, que nós já voltamos. No primeiro bloco, você conheceu a opinião de diversos especialistas sobre o atual estágio do marketing no setor agroindustrial brasileiro. Agora, nós vamos conhecer o trabalho de profissionais de propaganda que diariamente desenvolvem estratégias de promoção de marcas e produtos para empresas do segmento agro-nacional. Nossa primeira parada é a cidade de São Paulo. Lá, nós vamos conversar com Ricardo Oliveira, fundador e diretor da Quirom Comunicação e Conteúdo, um veterinário de formação que é um comunicador por vocação. A América tinha 40 veterinários na área técnica, ficou um. Então, as empresas começaram a enxugar muito o corpo de funcionários. Estava na área acadêmica, gostava do mestrado, tinha feito uma bolsa para fazer doutorado na Alemanha, quando uma amiga minha falou arrumei um emprego para você. E me chamou para uma empresa que era um grupo de comunicação que atendia o mercado humano. Eles tinham uma agência de comunicação, uma empresa de eventos e uma editora, que basicamente eles trabalhavam abastecendo a maleta do propagandista do laboratório. E o cara lá pega o mercado veterinário, cresce, ele quis montar uma área de veterinário. Mas eu falei para ele, olha, não vai dar certo porque não existe a força de vendas com a demanda por material impresso que você tem na área humana. Mas expliquei essa situação aqui. Estava enxugando muito os quadros das empresas que a gente conseguisse colocar um material de treinamento no mercado muito comoditizado que pudesse dar um diferencial no pós-venda para um laboratório, por exemplo, ia ser interessante. Eu caí nessa empresa de comunicação e na hora que eu caí nessa empresa de comunicação eu me achei. Eu caí lá sem querer, não estava procurando, apareceu. Mas eu tive uma identidade muito grande com o pessoal da arte da criação. Eu tenho um background de músico, sempre gostei muito de comunicação. de arte em geral. Então na hora que eu chegava para o pessoal da criação e eu brifava, eles entendiam o que eu precisava e a peça vendia. Mais até do que outros vendedores que já estavam na empresa há muito tempo. E como a gente sempre procurou dar um viés mais técnico, ou seja, selecionar, não, coloca esta raça bovina na comunicação. Porque isso a gente começou a vender isso para os clientes e o cliente ficou, faz um anúncio. Eu falei, não, eu sou só uma editora. Não, me cria um anúncio porque vem a agência aqui, eu vou lançar um produto para mastite, que é para combater a infecção da glândula mamária de vaca leiteira. E o cara me traz um Nelore na foto do anúncio, no layout do anúncio. Que simplesmente não existe isso, não pode acontecer isso. Se o cara veicula um anúncio desse, ele queima o filme com o pecuarista de leite para o resto da vida. Fiquei um ano lá, conseguimos estabelecer o negócio. por questões comerciais, ele não honrou alguns compromissos. Eu resolvi sair e montar a Quirom, que está completando esse ano 11 anos de mercado. E a gente começou muito focado nessa parte de conteúdo, que hoje em dia o pessoal chama de below the line, que é as ações fora da grande mídia, ou seja, o material para o propagandista, o material para o veterinário, para o zootecnista da empresa, e dar um treinamento ao pecuarista, gerando valor, levando informação de qualidade, levando informação técnica, e esse é até hoje o nosso core business. A nossa próxima parada é a cidade de Campinas, distante 100 quilômetros da capital paulista. O nosso objetivo é conversar com a publicitária Simone Rodrigues, diretora da Make Inteligência Criativa, uma das pioneiras quando o assunto é marketing para o agronegócio brasileiro. Música Eu vim da área agro. Eu era gerente de comunicação de uma empresa que chama Decalp. Isso em... Eu montei a agência em 94. A vida inteira eu trabalhei em empresa. Quando eu fui para montar a agência, o projeto que eu tinha na minha cabeça, a idealização, era como se nós fôssemos a estrutura da área de comunicação. O que estava acontecendo naquela fase? Foi uma fase que todo mundo falava de terceirização, e cada vez era downsizing, downsizing, era o tema da executiva do momento, a expressão. Como hoje tem inovação, naquela época era o downsizing, né? E aí houveram vários cortes na empresa, sempre tudo. E aí eu pensei em aproveitar esse momento de terceirização para montar uma agência, né? Para atender sendo uma... uma extensão do departamento de comunicação da empresa. Até porque, se a minha empresa estava vivendo isso, todas as outras empresas também estavam nesse momento. Então, aí o que aconteceu? não foi uma decisão estratégica de falar, eu vou montar uma agência de agronegócio. Só que quando você monta um negócio, a primeira coisa que você faz é bater na porta de quem você conhece, que você tem conta para pagar. E a minha carreira inteira foi no segmento de agro. E aí foi que veio a Decalb, que foi meu primeiro cliente, em seguida veio a Dal, veio o FMC, sempre porque eram as pessoas que eu conhecia nesse meio. Nesses 20 anos, existem várias fases pela qual a comunicação passou hoje em dia, né? Então, você tem a fase desde quando a comunicação era uma coisa muito escassa, só se falava em dia de campo e nada mais, né? Eu passei numa... e havia uma restrição muito grande em relação ao veículo, à televisão. A indústria não acreditava na televisão para falar com o produtor rural. Aí teve a outra fase que foi muito... até pela descrença no veículo da televisão, eu acho que o negócio, o agronegócio, ele foi pioneiro em programas de relacionamento, o one-to-one. Porque aí, cada vez mais, se via um universo segmentado, foi uma tendência também de segmentação de mercado. Começavam os grupos dos 200, o grupo dos 500 maiores clientes, começou a dividir o que era realmente de acordo com a propriedade, o tamanho da propriedade desses produtores. Então, você tinha aí propriedades menores, onde era a grande massa dos produtores, mas o negócio realmente estava na mão de 200, 300. Então, como trabalhar com cada um desses? Então, essa foi uma tendência muito forte até de fortalecimento da marca, de relacionamento. mas não se falava ainda só em marca, porque o mercado, ele tinha uma diversidade muito grande de empresas. Então, naquela época, não se tinha ainda as fusões que foram ocorrendo ao longo dos anos. Mas o mercado do agronegócio brasileiro mudou, se profissionalizou, cresceu consideravelmente e exigiu mudança de postura das empresas em nome da sobrevivência, em um mercado globalizado cada vez mais competitivo. Eu sou filha de produtor, nasci numa fazenda, a vida inteira eu morei numa fazenda e meu pai é um produtor pequeno. E é uma coisa assim, sempre não tinha essa cultura longe, mas muito longe de ter uma cultura como nos Estados Unidos. Uma pessoa que talvez tivesse o mesmo tamanho de área do meu pai tinha uma consciência de business realmente muito maior. Então, quando a gente fala que o Brasil está num processo de maturação, é até de conhecimento, é até cultural. A gente está nessa fase de formação realmente. Que isso na Europa, até pela idade que eles têm, né? São bem mais antigos que nós. O próprio Estados Unidos, eles têm uma outra... Estados Unidos tem muita aquela coisa de capitalismo, né? Então, é realmente a consolidação do capitalismo. Como, o que eu vou produzir, que marco eu vou criar, como eu vou posicionar e por quanto eu vou vender e para quem eu vou oferecer. Então, os Estados Unidos têm essa consciência muito forte. A Europa trabalha, sim, na questão de produção, mas, ao mesmo tempo, ela quer muita qualificação, tanto que é um dos maiores mercados consumidores de grãos que são sem transgênicos, né? Quer comprar o grão sem transgênia realmente para valorizar. Também, há muitos anos atrás, foi também a primeira vez... Também estou falando coisa de 20 anos, 15 anos atrás. Uma das primeiras vezes que eu fui para a Europa foi... Eu nunca tinha visto em supermercado, que hoje no Pão de Açúcar é normal, a venda de marcas de... Seja o sítio, sem agrotóxico, produtos picados. Então, hoje, é uma coisa natural, até porque não se tem empregadas domésticas, não tem esse tipo de trabalho. Então, a facilidade, como isso, a necessidade de ter produtos fáceis era muito... É muito pertinente, né? Mas, já se tinha isso. Já se tinha a marca da fazenda produtora no hortifruti, que você... O ovo. Tudo isso tem. A gente já viu muitas iniciativas de criação de marca para comodidade em carne, em produtos vegetais, mas o erro comum que acontece é que a cadeia olha o produto com os olhos dela, não com o olho do consumidor. Então, muitas vezes, a cadeia escolhe como atributo que ela vai vender aquele produto dela, um atributo que o consumidor não conhece, não entende, ou se conhece, entende, às vezes, não valoriza. Então, a metodologia que a gente está preconizando aqui é fazer o contrário. Faz o bom e velho focus group com o consumidor, depois pesquisa no ponto de venda. Então, no focus group você levanta possíveis atributos, elabora um questionado baseado nesses insights que você tem no focus group, vai para o ponto de venda, vê se aquilo se conforma e até nessa tese a gente fez com carne suína e conseguimos um modelo de regressão com equações estruturais para tentar mensurar qual é o atributo que tem mais peso na hora do consumidor atribuir um valor de marca a um selo a um diferenciador de uma comode. E a gente acredita que isso aí é uma coisa que vai ter muito campo para frente porque produzir com qualidade com preço o agronegócio brasileiro sabe fazer como ninguém mas a gente ainda peca muito na hora de vender. é como se fosse uma lapidação um aprimoramento a cada vez mais o mercado evolui cada vez mais há uma necessidade de novos formatos de comunicação hoje você tem aí a própria plataforma de web que faz com que nós fizemos uma campanha foi o lançamento de Powercore que nós propusemos para a Dow fazer uma ação através fazer um aplicativo através do iPhone a primeira coisa que o gerente pegou foi assim Simone produtor não vê isso produtor não fica colocando não vai colocar um aplicativo é outro mundo aí eu graças a ousadia desse cliente ele pegou e falou assim não isso daí eu estou achando que é paradigma vamos testar a penetração desse meio de comunicação a web integrando eu lembro que eu falei para o Vitor esse meu cliente da Dow eu falei assim Vitor ainda bem que você rompeu esse paradigma seu da sua cabeça então a gente está rompendo paradigmas estão havendo cada vez mais novos formatos de comunicação o produtor está evoluindo a gente já tem muitos negócios no agro que já está na terceira geração nós temos aí líderes de 40 anos à frente de usinas à frente de fazendas de pecuária à frente de empresas vamos chamar até as fazendas produtoras de soja que abastecem não só o Brasil mas o mercado externo também a gente vê cada vez mais como eu falei para você há 20 anos atrás eu conheci a Bolsa de Chicago e falava assim nossa o Brasil era uma coisa muito longe hoje não o mercado futuro que a gente trabalha no agro é uma realidade hoje existem negócios com soja verde com o boi futuro negócios as empresas elas já fazem esses negócios com produtores pensando no mercado futuro então a gente já está indo amadurecendo para o lado financeiro do negócio para a parte estratégica para a parte de comunicação para tudo eu acho que cada vez vai estar muito melhor para a gente mas tem mais no próximo bloco vamos falar de pesquisa outra ferramenta importante para a definição de uma estratégia de marketing de sucesso independente do produto ou serviço ofertado o profundo conhecimento dos desejos e necessidades da clientela é o ponto de partida para qualquer estratégia de marketing bem sucedida e é aí que entra a pesquisa de mercado com a palavra os nossos convidados até pouco tempo atrás você perguntava para o fazendeiro ou falava sobre marketing com o produtor marketing aqui para mim não faz muito sentido hoje está começando a fazer um pouco mais de sentido claro que ele não tem controle no preço mas ele tem um certo controle na forma que ele comercializa e é interessante ver o seguinte que o pessoal está começando a falar que faz marketing porque ele fala assim a partir do momento que eu tenho lá uma porteira na porteira da minha fazenda eu coloco a minha marca ali em cima e essa marca eu faço um negócio talhado, bonito colorido com o nome da minha fazenda eu já estou fazendo marketing marketing porque eu estou desenvolvendo uma marca que aqui é uma unidade produtiva que produz commodities agrícolas mas que tem uma marca ali no teto então essa consciência está sendo interessante e a gente está percebendo isso em salas de aulas e em MBAs pelo Brasil inteiro de agronegócio se nós compararmos a atividade de marketing rural no Brasil com outros países eu diria que o Brasil está bastante bem desenvolvido em algumas áreas eu diria que a parte de comunicação e a parte de posicionamento de produtos o Brasil é referência eu tenho oportunidade de trabalhar em diversos projetos internacionais e tanto os profissionais quanto o trabalho aqui desenvolvido nesses dois pontos específicos é referência global eu diria que a gente está evoluindo rapidamente para a questão de marketing de relacionamento mas alguns pontos a gente ainda tem bastante para aprender fora a Valha está indo em conhecer o produtor rural que é o elo não é o elo é o ponto central dessa cadeia toda então eu acho que entender melhor o que ele quer para poder atendê-lo melhor é fundamental para todas as empresas tanto do antes como pós fazenda estamos em Valinhos interior de São Paulo para conhecer o trabalho realizado na subsidiária brasileira de uma das maiores empresas globais de inteligência de mercado na área do agronegócio a Clefant desenvolve um trabalho muito forte de geração de informação estratégica dentro do processo não só de marketing mas de inteligência competitiva tem uma demanda muito grande por informações estratégicas de diversos tipos a Clefant atua muito fortemente como geradora de informação estratégica para tomada de decisão e atua forte em 4, 5 segmentos que são defensivos sementes que praticamente é um mercado só hoje a parte de máquinas e de produtos veterinários esses são os 4 principais mercados onde a Clefant atua e basicamente com informação sobre o mercado sobre o uso de produtos percepção de valor força de marca e assim por diante para tomada de decisão assertiva para ajudar as empresas a errar menos otimizar retorno e ampliar a satisfação dos clientes agora que conhecemos um pouco desse universo nosso próximo destino é a cidade de Montemor também na região de Campinas o nosso objetivo é acompanhar um dos colaboradores da empresa no trabalho de coleta de dados em uma propriedade rural para saber como esse trabalho é feito e como o produtor é beneficiado A pesquisa Painel AME se dá através de uma elaboração de uma mostragem onde identificamos as maiores concentrações de área da cultura através disso o entrevistador vai a campo procura o entrevistado é perguntado a ele se ele deseja participar da pesquisa após a coleta é feito todo um trabalho de checagem primeiro a gente faz as ligações de veracidade para ver se realmente foram feitas as entrevistas a gente liga para o agricultor ele dá um retorno falando foi feito temos todo um procedimento também depois da entrevista de entregar um brinde ao produtor isso também é perguntado a partir disso a gente começa a trabalhar com toda a parte de checagem técnica onde a gente vê realmente se o que foi dito pelo agricultor coincide mesmo com o que é recomendado pela indústria a partir disso são construídos bancos de dados e planilhas que são interpretadas pelo pessoal de atendimento ao cliente que trabalha diretamente com as indústrias de defensivos ou de sementes e eles testem análises de evolução de histórico e de tendências de mercado em relação a produtos e empresas e novas variedades é muito importante para o produtor esse tipo de pesquisa porque a cléfica é um meio de comunicação que coleta as informações no campo e leva direto para os canais responsáveis que eles vão usar essas informações e benefícios do produtor com essas informações captadas no campo fica mais uma forma de comunicação mais rápida que a gente consegue informar a indústria e todo mundo beneficia com isso depois do intervalo vamos conhecer algumas iniciativas de aplicação de ferramentas de marketing no agro que deram muito certo não saia daí nos blocos anteriores você conheceu um pouco do panorama do marketing no agronegócio brasileiro pelos depoimentos de profissionais prestadores de serviços e pesquisadores que trabalham com a área todos os dias agora nós vamos conhecer a realidade vivida pelos profissionais de marketing que atuam dentro de grandes empresas do segmento agroindustrial repartindo um pouco de sua rotina e das experiências vividas nosso primeiro convidado é Oswaldo Gomes Marques diretor de marketing da Basf para o Brasil durante 2010 nós fizemos alguns trabalhos de pesquisa e também recebemos muita informação da nossa equipe de campo do nosso pessoal nossos agrônomos que estão aí junto com o agricultor e o que a gente detectou muito claramente é que a palavra agricultura e a palavra agricultura ela soava um entendimento básico quando você ia para um grande centro urbano ou para uma área um pouco menos agrícola havia uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o que era agricultura e qual o papel do agricultor dentro desse negócio nas pesquisas também apareceu esse distanciamento muito grande do fato do que é o conceito da agricultura e a importância da agricultura para o nosso país então adivinho de todos esses comentários que nós recebemos de todas essas pesquisas nós começamos em 2010 a pensar como que a gente conseguiria como uma instituição ajudar na formação dessas pessoas e no entendimento que essas pessoas tinham desse grande segmento e aí em novembro de 2010 nós lançamos o primeiro filme com relação a isso então a primeira ação institucional referente ao agricultor ou fazendo uma homenagem ao agricultor e à agricultura que foi o filme Planeta Faminto então a ideia veio de toda essa construção em 2010 e culminou no lançamento em novembro desse primeiro filme do Planeta Faminto vivemos em um planeta com uma população cada vez maior mais urbana e com mais necessidades queremos roupas melhores carros que poluam menos e uma alimentação completa e saudável atender esta demanda depende de como lidamos com os recursos naturais pois eles são finitos como fazer para alimentar este Planeta Faminto muito do que precisamos vem da agricultura e da forma como o agricultor trata sua terra e tudo o que a cerca e o desafio é no mesmo espaço produzir mais com qualidade segurança e preservando o meio ambiente isto sim é agricultura sustentável as pesquisas foram importantes mas principalmente o nosso dia a dia no campo tanto as nossas equipes como a nossa liderança que participa de eventos que acaba visitando o agricultor tentando conhecê-lo um pouco mais de perto também sentia isso muito claramente e como a gente vive aqui dentro nós estamos em um escritório em São Paulo é muito fácil ir no supermercado e perceber que as pessoas compram os alimentos mas não fazem a menor ideia de onde eles vêm então juntando isso tudo ficou fácil imaginar ou ficou claro para nós imaginar que a BASF deveria ajudar o agricultor a ser melhor entendido e a BASF deveria entrar muito forte em mostrar a importância do segmento quem gostou faz muito barulho aí mas a empresa foi além em um projeto inovador resolveu ampliar a visibilidade da proposta investindo em uma festa extremamente popular como vitrine para fomentar o interesse pelo assunto nós ficamos em um grande desafio interno e como é que a gente divulga isso de uma maneira mais abrangente então nós não estamos querendo falar só com o setor agrícola porque ele sabe a importância que ele tem nós precisamos falar para o setor urbano para as pessoas que moram na cidade que vão no supermercado e se possível ainda para fora do Brasil então depois de pensar internamente nós decidimos que talvez um projeto muito interessante seria ir junto com uma escola de samba que é um evento de uma magnitude internacional que vai aí diretamente tocar agricultores pessoal da área agrícola ou ligado a área agrícola de alguma forma e todo o centro urbano brasileiro pessoas em qualquer lugar do país que tem algum tipo de atenção para o carnaval e também para fora do país então essa era a mensagem que a gente queria passar ou seja usar um veículo que tivesse um toque em massa e que a gente conseguisse passar a mensagem e para isso nós procuramos a Vila Isabel passamos a ideia da agricultura para eles muitas informações sobre a agricultura o que era a agricultura no começo se pensa a agricultura é a agricultura da enxada do Jeca Tatu e nós tentamos ajudá-los a ver que a agricultura do Jeca Tatu ela existiu sim ela continua existindo em algumas regiões e são bastante importantes mas que existe também uma outra agricultura de uma alta produtividade de alta tecnologia de maquinários enormes ou seja é tecnologia de produção em escala então depois que a gente conseguiu mostrar isso tudo para eles a carnavalesca Rosa Magalhães ela foi muito feliz em transformar toda essa história que a Basti contou para ela num grande enredo em fantasias maravilhosas na avenida em carros alegóricos que foram marcantes e que culminou no campeonato de 2013 agora nós saímos de São Paulo rumo ao interior do estado nossa próxima parada é a cidade de Indaiatuba para conhecer o trabalho de marketing desenvolvido em outro importante segmento dentro do agronegócio o de máquinas e implementos agrícolas nossa entrevistada é a engenheira Lucy Pereira eu sou engenheira agrônoma formada na ESAL aqui no USP e formei em 98 eu desde a época de faculdade eu fazia estágio na área de máquinas eu comecei a fazer com zootecnia por um acaso eu fui parar na área de máquinas dentro da escola a gente já começou a ter esse contato eu fiz a minha residência agronômica numa empresa uma concorrente da John Deere e passei para uma outra empresa depois que eu vim para a John Deere já estou há 5 anos na John Deere nessa área de máquinas e eu trabalho com produtos eu acho que a parte como eu citei herbicida semente e outras são mais focadas no mercado a gente também é focado mas nós acabamos tendo eu acho que a gente aparece mais para quem não é da área então você vê um trator uma marca X que mesmo quem não é do ramo da agricultura conhece ah o trator marca tal agora você pega uma semente vamos dizer eu acho que não tem esse link essa associação eu acho que se pensar de uma forma geral eu acho que na área de máquina nós estamos bem avançados quanto a isso agora se pensar mercado focado só o mercado agrícola eu acho que não tem grandes diferenças se a gente pegar por exemplo Paraguai Uruguai é aquele aquele país menores então é muito mais fácil você conseguir atender aquele público o Brasil nós temos vários vários climas tipos de solos culturas diferentes né regiões de fazendas maiores outras menores costume muita coisa diferente né então é difícil de a gente atender conseguir atender a todos são muitas muitas variedades muitos requerimentos necessidades diferentes né que nós temos aqui no Brasil mas como é a rotina diária de um profissional de marketing dentro desse setor o que faz que ferramentas usa a nossa função é captar o que o cliente quer que ele deseja a necessidade e trazer para dentro né então se ele precisa de uma máquina com um pneu mais largo mais estreito uma máquina mais alta mais baixa mais larga porque a cultura da soja é de certa forma ou milha mais alto ou porque o espaçamento é mais estreito ou mais largo então a gente escuta o cliente a gente vai até o cliente capta a necessidade e traz para dentro né então e com isso com essa necessidade que a gente detectou nós vamos desenvolver ou melhorar nossos produtos para poder entregar o que ele quer né de um tempo para cá nós estamos com facebook twitter várias ferramentas sociais nós temos o próprio site nosso uma ferramenta que a pessoa pode entrar e falar com a gente chama-se fale conosco então tem essa interação com o cliente de um tempo para cá eu acho que isso cresceu demais e a gente vê que o cliente usa e tem acesso mais do que a gente imagina e a gente recebe mensagens críticas sugestões perguntas por esses canais eu acho que de forma geral a gente vê um avanço muito grande dessas ferramentas né e nós eu acho que a John Deere em si é uma como é uma empresa americana ela tem certas ferramentas foco a gente vê muito na área de imagens de institucional que eu acho que difere um pouco de algumas outras companhias do setor tanto em máquinas eu acho que o foco dela é muito institucional e que foca muito o cliente eu acho que isso é o que a gente percebe um diferencial bem grande de outras companhias das empresas gostou do assunto então acompanhe mais de perto o trabalho de grupos de pesquisa e extensão como o Marquesalc da Exalc e de entidades como a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio porque a área promete E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto